Macedo de Cavaleiros realizou no Centro Cultural o Concerto da Liberdade com a Banda Filarmónica do Brinço inserido nas comemorações do 25 de Abril. Inicialmente pensei em conseguir temas para o 25 de Abril, mas como foi assim um pouco em cima de hora nós preparámos um reportório que realmente fosse bastante patriótico por causa do 25 de Abril com compositores maioritariamente portugueses, já que não conseguimos fazer exatamente os temas do 25 de Abril e temas que ajudassem as pessoas a passar um grande serão de feriado. Por isso acho que foi bem sucedido, as pessoas gostaram imenso do concerto e pronto, espero que se mantenha esta alegria toda neste dia, porque é um dia para festejar a Liberdade um dia para festejar Portugal, para festejar a música e os compositores portugueses e os músicos portugueses são cada vez melhores. O Presidente do Município de Macedo de Cavaleiros destaca a importância de celebrar o Dia da Liberdade. É muito importante fazer entender às pessoas que estas datas não são para manter o esquecimento, são para recordar, mas recordar pelos bons motivos. Neste caso, pelos motivos de termos conseguido a vitória, de conquistar a nossa liberdade. Nós éramos um país limítrofe na Europa e conseguimos dar um exemplo ao mundo de fazer uma revolução sem violência, portanto, sem mortes. E dessa forma, enfim, conceder às pessoas o direito de se expressarem a liberdade. É muito importante, por isso nós festejarmos sempre esta data. A banda Filarmónica do Prinço animou a tarde do 25 de Abril em Macedo de Cavaleiros com temas baseados no patriotismo. A banda Filarmónica do Prinço animou a tarde do 15 de Abril em Macedo de Cavaleiros.